Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de unboxing e esse unboxing eu tô muito empolgada porque foram itens que estavam na minha wishlist e eu consegui achar por um preço muito bom e chegou rápido e sem problemas na alfândega, graças a Deus. Eu achei que eu teria um leve problema na alfândega porque primeiro, a Receita Federal me mandou uma mensagem falando que precisava de documentos adicionais então eu já fiquei com medo porque quando eu tive esse problema de documentos adicionais na última vez eu tive que adicionar a nota fiscal que a própria loja, no caso a iMusic, tinha emitido e aí eu não entendi porquê. E aí eu fiquei com medo deles pedirem alguma coisa do tipo ou caso eu mandasse alguma coisa, eles não tivessem satisfeitos com a informação e retornassem. Tanto é que isso aconteceu algumas vezes com alguns produtos da Discogs que eu comprei que foi... falou que a informação não foi... não foi toda a informação que eles precisavam e eles retornaram com o item. Aqueles itens, por exemplo, do Japão que eu mostrei pra vocês isso foi complicado. E a gente ficou com o coração na mão porque não são itens baratos e também a gente quer os itens que a gente comprou. Então eu fiquei com muito medo mas na verdade foi só eu vincular mesmo o meu CPF. Deu tudo certo. Eu paguei R$17,00 de taxa. Fiquei chocada. Mas o vendedor ele colocou um valor de boa na declaração e isso me ajudou sim demais porque os produtos vieram da Tailândia, diretamente da Tailândia. Eu na verdade já abri um pedaço porque eu não ia conseguir ficar sem... sem abrir pelo menos um pedaço sem ver um pouco do produto, né? Mas só pra mostrar pra vocês que a caixinha veio assim, ó, fechada bem lacrada, muito bem lacrada e com muito plástico bolha. Teve esse plástico bolha em todos os CDs e um plástico bolha desse em cada CD. Foram três CDs. Então vou mostrar pra vocês agora os CDs como que ele... quais são os CDs, as edições. E aí logo em seguida eu mostro com mais detalhes as edições. Essa primeira edição é a edição do Grace Hits, My Prerogative, promocional da Tailândia. Ele vem com esse card de flyer promocional que eu não sabia. Esse que é um dos meus favoritos. Ai, um dos meus favoritos mesmo. Que é essa edição do You Drive Me Crazy, edição limitada promocional da Tailândia, né? Só... além dela ser promocional, ela é uma edição limitada promocional. Então assim... Fiquei muito feliz mesmo. E essa maravilha que, assim... É... Tô chegando mais perto de dois itens que eu quero muito, que são promocionais da Tailândia também, que são mais raros e caros, mas esse pelo menos eu consegui comprar por um preço de boa, que é essa edição promocional do Britney, que vem com o promo flyer da Toyota promocional. E ele também vem com o bonus track de What I Run Away. Tá aqui. Tailândia também. Os três itens são itens da Tailândia. É... só um lembrete que esse aqui da Toyota, são... eles fizeram dois CDs promocionais do comercial que a Britney fez pra Toyota da Tailândia. Então são dois CDs promocionais. E as capas são diferentes. Tem variação nas capas. Além desses dois CDs promocionais, eles fizeram o CD Britney promocional com um flyer promocional do Toyota. É isso. Entendeu? Assim... Eu ainda tenho que comprar, pra poder ficar com a coleção completa, ainda faltam os dois promo CDs. Mas enfim, fiquei feliz que pelo menos estou chegando perto da coleção da Toyota. Quem sabe pros próximos meses ou pros próximos anos eu consigo aí a oportunidade de comprar. Agora eu vou mostrar pra vocês os três mais pertinho, porque tem algumas particularidades, assim, bem legais. Bom, tá aqui mais de perto, pra vocês verem. Todos vieram com plástico protetor, eu achei bem legal. E eu vou começar com o... o Gracie Hits. O encarte é o encarte regular, não tem diferença. Então, eu não vou abrir ele mesmo. Mas eu vou mostrar só pra vocês o cardzinho. Aqui na parte de trás tem a tracklist, ó. Aqui nós temos 19 faixas. Aqui o furo no código de barras, também indicando que é promocional, né? Deixa eu só arredar meu gato pra lá. Aqui o CD. Aqui dentro também indicando... Que ele é promocional, né? Não é pra venda. E o cardzinho que tem aqui, ó. É pra alguma coisa de celular, né? Não sei. Não faço nem ideia. Tá aí. Esse, com certeza, é um dos meus itens favoritos. Porque foi com essa música que eu conheci a Britney. E essa é uma das fotos que eu mais gosto do... Inside Baby More Time, né? Da era Baby More Time, de capa de single. Eu lembro pela primeira vez... Eu lembro quando eu vi pela primeira vez essa capa. Então, ela é bem especial. E o fato que eu adoro esses tem promocionais. É a louca dos promos. E o fato de ser edição promocional limitada, deixa a coisa ainda melhor. Então, é uma edição limitada promocional da Tailândia. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, por dentro. Aí, vem dois remixes de You Drive Me Crazy, mais Arum Goodbye, de música. E aqui, indicando, ó. Limit Edition Promotional Copy. Então, edição limitada, cópia promocional. Então, é uma cópia promocional limitada. E também tá dizendo isso aqui, ó. No próprio CD. Nossa, gente. Vocês não sabem quanto que eu tô feliz de ter esse CD. E pra fechar com chave de ouro, o CD Britney, edição promocional, que vem com promo flyer da Toyota. Essa é a parte de trás, ó. Vem com 14 músicas, sendo I Run Away a bonus track. Aí, aqui tem até falando, ó. Esse CD tem... Inclui, né? Uma performance exclusiva da música de Overprotected. Com I'll Take It, from Britney Spears. É... Com I'll Take It do... Do... Ih! Do filme da Britney. Com I'll Take It de Crossroads, né? É... Coming Soon, em 2022. Então, tem umas coisas, tipo uns bônusinhos aqui também. Nessa edição que envolve Crossroads. Tem performance de Overprotected. Ele tá aqui. E aqui dentro. Tem indicando que é uma edição promocional esse CD, aqui, ó. Promotional Only. E o Britney. Aí, o CD... É o mesmo, né? Não muda. E o flyer não tem nada atrás. É só... Na parte da frente mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aqui. O que vocês acharam. Se vocês já conhecem essas edições. Se vocês têm essas edições. Tá bom? Um beijo.